A presidência, nos termos do parágrafo único do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da reunião e dá por aprovada. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, apreciar e discutir proposições da presente comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Projeto de lei 1183-1209, primeiro turno, 1235, em turno único, a deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 1224, no primeiro turno, 1215, em turno único, do deputado Bruno Engro. Projeto de lei 1228, primeiro turno, 1221, 1290, 1234, deputada Celise Laviola. Projeto de lei 1196-1206-1231, deputado Charles Santos. Projeto de lei 1213-1216, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Projeto de lei 1211-120, 1212, em turno único, do deputado Guilherme da Cunha. Projeto número 1207-1217-1218-1219, deputado Zé Reis. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres constantes da pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado Zé Reis, requerendo que seja retirado de pauta o projeto de lei 4797-2017. Em votação, requerimento, senhores deputados de acordo, permaneça como se encontram. Também do deputado Zé Reis, que seja apreciado em primeiro e segundo lugar, os projetos 2367-2015 e 736-2019, em segundo lugar. Em votação, requerimento, senhores deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento do deputado Charles Santos, para que seja apreciado em último lugar, a PEC 43-2019, os projetos de leis 3889-326-2019 e 1077-219. Em votação, requerimento, senhores deputados de acordo, permaneça como se encontram, aprovado. Obrigado. Deputado Antônio Carlos Arantes, a quem queremos agradecer a honrosa a presença entre nós. Relator deputado Zé Reis, consulta-se a vossa excelência, estabilitada, emitir o parecer. Em condições, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Deputado, presidente dessa comissão, deputado Dalmo Ribeiro, apareceu ao projeto de lei número 2367-2015, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, a quem eu cumprimento pela sua honrosa presença, cuja a proposição ímpere foi resultante do desarquivamento do projeto de lei número 5.278-2014, que dispõe sobre a proteção de defesa dos consumidores em relação a produtos pirateados. Em cumprimento do disposto do artigo 173, parágrafo 2º do Regimento Interno, foram anexados à proposição o projeto de lei número 1687-2015, de autoria do deputado Gustavo Correia, e o projeto de lei número 2465-2015, de autoria do deputado João Leite, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS nas hipóteses especificadas. Cumpre-nos preliminamente e examinar a proposição com seus aspectos de eletricidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do artigo 102.3a do mencionado Regimento. O projeto, em epígrafo, dispõe sobre a proteção de defesa do consumidor em relação aos produtos pirateados, de acordo com o projeto, aquele que importara, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, entregar, a consumo ou a fornecer produtos falsificados ou contrabandeados, ficará sujeito às seguintes sanções, multa, apreensão da mercadoria, perdimento da mercadoria, interdição parcial ou total do estabelecimento. A Constituição da República, no seu artigo 24, inciso 5, dispõe que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal, legislar concorrentemente sobre a produção e consumo. Por isso, a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual. Por outro lado, deve-se observar que a Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor e das outras providências, conhecida como CDC, prevê, em seu artigo 56, que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, a diversos tipos de sanção administrativa, sem prejuízo das penalidades de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas. Considera-se, portanto, que a proteção almejada pelo autor já se encontra positivada no ordenamento, sendo despiciendo a agregar novas normas sobre o tema. Por outro lado, considera-se que a medida constante no Projeto de Lei nº 1.687, de 2015, anexado, que dispõe sobre a cassação da eficácia da inscrição do cadastro de contribuintes do ICMS dos estabelecimentos que comercializem produtos falsificados, contrabediados ou de origem duvidosa, merecem tramitar. Sendo assim, senhor presidente, Por força do princípio da consolidação das leis e da técnica legislativa, apresentamos o substitutivo para a inclusão de um novo inciso no rol do artigo 24, parágrafo 7º da Lei nº 6.763, de 1975. O substitutivo para a inclusão de um novo inciso, dispondo que a inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada. Deante do exposto, concluímos, pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei nº 2.367, de 2015, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Acrescento o inciso 18 ao parágrafo 7º do artigo 24 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, o parágrafo 7º do artigo 24 da Lei nº 6.763, de 27 de dezembro de 1975, que passa a vigorar acrescidos dos seguintes incisos. Inciso 18. O contribuinte comercializar, adquirir, distribuir, transportar, estocar, revender ou expor à venda quais pés bens de consumo, gêneros alimentícios ou quaisquer outros produtos industrializados, falsificados, contrabandeados, adulterados ou que sejam frutos de descaminho, roubo ou furto, independente de ficar ou não caracterizada a receptação. Artigo 2º, esta lei entre em vigor na data da sua publicação. É o que temos, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Eu peço vista. Vista concedida a vossa excelência pelo prazo regimental. Vamos agora chamar o 2º projeto, conforme versão de pauta, de autoria do deputado Cássio Soares, projeto 736, que dispõe sobre medidas de enfrentamento de crise financeira pelos municípios em decorrência de decretação de calamidade financeira do Estado. Relator, deputado Zé Reis. Consulte-se, vossa excelência, está habilitado. Habilitado, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Cássio Soares, a proposta empígrafa dispõe sobre as medidas de enfrentamento da crise financeira pelos municípios em decorrência da decretação de calamidade financeira do Estado de Minas Gerais. Artigo 1º da proposição, expõe em seu escopo de fixar diretrizes para o enfrentamento da crise financeira pelos municípios mineiros em decorrência da decretação de calamidade financeira no Estado de Minas Gerais, sobre o número de lei, do projeto de lei número 736 de 2019. O artigo 2º, mais específico, determina que, enquanto houver atraso dos repassos condicionais pelos Estados aos municípios, as empresas públicas e as sociedades de economia mistas estaduais estabelecerão políticas e condições diferenciadas para o pagamento de dívidas contraídas pelos municípios para com essas empresas convistas a regular a prestação dos serviços públicos. Tais condições diferenciadas serão pautadas pela impossibilidade de suspensão dos serviços prestados pela empresa pública estadual e sociedades de economia mista controladas pelo Estado de Minas Gerais aos municípios em razão da falta de pagamento, enquanto houver atraso por parte do Estado, dos repasses condicionais devido aos municípios mineiros. A intenção é relevante e encontra suporte genérico ao inciso 2 do parágrafo 3º, artigo 6º da Lei Federal nº 8.987, de 1995, que normatiza a matéria. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando? Inciso 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Embora seja lícito interromper-se o fornecimento dos serviços públicos por falta de pagamento, é preciso atentar-se para o interesse da coletividade. Tal entendimento, aliás, está na fina sintonia com os princípios da constitucionalidade dos serviços, da continuidade dos serviços públicos, do qual se extrai a normativa que o serviço público, sendo a forma pela qual o Estado desempenha as funções essenciais ou necessárias à coletividade, não podem parar. Assim diz Maria Silvia de Pietro. Também, do ponto de vista formal, não se observa a fronta ao artigo 66 da Constituição do Estado, relativo à iniciativa legislativa, uma vez que a proposição se limita a fixar diretrizes e conceder suporte jurídico para que as empresas do Estado, no uso de sua autonomia administrativa, possam elaborar políticas tarifárias para os municípios, de modo a dar concretude ao citado princípio da continuidade do serviço público. Diante do exposto, analisamos, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 736 de 2019. É o que temos, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Senhor presidente, para discutir. Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu tinha uma análise inicial sobre esse projeto, de que ele seria inconstitucional, e eu explico o porquê. O que ele está prevendo, basicamente, é que, uma vez que o Estado deva recursos ao município, ficaria o município autorizado a dar o calote mesmo em empresas das quais o Estado é acionista. Mas a gente não pode confundir a personalidade jurídica dessas empresas, das quais o Estado é acionista, com o próprio Estado. São empresas que têm personalidade jurídica própria, são empresas, inclusive, que são regidas pelo regime jurídico de direito privado. E não seria, então, possível uma compensação de valores, já que o Estado deve, promoveremos aqui uma exceção de contrato não cumprido e também não pagaremos nossa parte. Me parecia claramente inconstitucional. Mas, diante dos argumentos apresentados, no parecer, especialmente quanto ao permissivo da legislação federal, para que não haja interrupção de fornecimento diante de suspensão de pagamentos, eu avalio que preciso estudar mais essa matéria e peço vista. É, regimental. Vista concedida à vossa excelência. Proposta emenda à Constituição nº 4, acrescenta o parágrafo 2º do artigo 212, na Constituição do Estado, autor, deputado Antônio Carlos Arantes, aqui que se encontra, relatora, deputada Ana Paula Siqueira. Na sua ausência, avoco a relatoria com a consciência do caríssimo deputado André Quintal, a quem agradeço. Estou habilitado a emitir o parecer e faço da forma seguinte. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança, foi anexada a proposição e análise da proposta emenda nº 11 de 2019, subscrita por um terço de membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e tendo como primeiro consignatário o deputado Carlos Pimenta. A proposta em exame objetiva acrescentar o novo parágrafo ao artigo 212 da Constituição do Estado para assegurar um mínimo de 10% nos recursos em que se refere o capte do artigo que seja destinado à manutenção de infraestrutura das entidades de suporte e pesquisa a instituições do Estado, que realiza o pesquisa de desenvolvimento e inovação na agropecuária, vedado o uso desses recursos para despesas de pessoal e encargos sociais. Na justificação da proposta, o autor destaca que se trata de representação de proposição que tramitou na legislatura anterior, ou seja, proposta emenda à Constituição nº 67-2014, com o objetivo de destinar os recursos que o Estado repassa a FAPEMIG, um percentual para as instituições do Estado, como a Empresa de Pesquisa Agropecuária e PAMIG, que realiza pesquisa de desenvolvimento tecnológico que o agronegócio de Minas tanto necessita. A referida proposta emenda à Constituição foi representada ainda sob o número 2015, sobre esse prisma jurídico formal, quanto à iniciativa do texto, compatibiliza-se com o disposto no inciso 1 do artigo 64 da Constituição do Estado. Além disto, a matéria constante na pauta não foi rejeitada, nem havia sido prejudicada na exeção legislativa vigente, atendendo assim ao disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. A Constituição Federal, no artigo 218, parágrafo 5º, dispõe que é facultado aos Estados e Distrito Federal vincular parcela de receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino à pesquisa científica e tecnológica. O artigo 212 da Constituição do Estado, em sua redação atual, promove vinculação de 1% de receita orçamentária corrente ordinária do Estado ao fomento e amparo da pesquisa. Essa dotação anual é direcionada a entidades com qual finalidade? No caso, a FAPEMIG, que tem a prerrogativa constitucional de administrar esses recursos. A aplicação dos valores orçamentários da FAPEMIG é regida pelo parágrafo único do mesmo artigo constitucional e prevê financiamento prioritariamente a projetos de pesquisa, seguido a diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho de Ciência e Tecnologia e a reestruturação da capacidade técnica científica das instituições de pesquisas do Estado. Para melhor atendimento, o financiamento de projetos de pesquisa autoriza gastos relativo aos experimentos e análise publicações científicas. Quanto à reestruturação técnica científica, entendemos como a realização de despesas de capital para aquisição de equipamentos necessários à pesquisa, construção e estrutura como se fosse fim, item fundamental para o desenvolvimento do Estado, investimento na qualificação de pessoal, por meio de bolsas de estudo e aprimoramento que garantirá a capacidade de produção científica, tecnológica dos pesquisadores. A proposta de emenda à Constituição e análise prevê a destinação pelo menos 10% dos recursos destinados a amparo, a fomento à pesquisa, para manutenção de infraestrutura, atividades de suporte à pesquisa nas instituições do Estado que realizam pesquisas de desenvolvimento e inovação em água pecuária. Pode-se entender que a proposta faz dois conteúdos. O primeiro, com foco no financiamento de atividades de suporte à pesquisa, ou seja, nas atividades em meio das instituições. O segundo é relacionado a um segmento específico da pesquisa científica, tecnológica e água pecuária. O primeiro conteúdo expõe a situação crítica de entidades de pesquisa do Estado, que por não terem fontes alternativas de recursos, que financiam despesas para manutenção pedial, patrimonial, limpezas contra de água, luz, vigilância, entre outros, se vêem incapazes de suportar as atividades de pesquisa. Quanto ao direcionamento para as entidades de pesquisa água pecuária, entendemos que a referência, apesar de memória face à importância socioeconômica do setor do Estado, não se mostra adequada no texto constitucional, por caracterizar reserva inacessível e outros segmentos de pesquisa que eventualmente passam nelas as mesmas dificuldades. Na mesma linha de raciocínio, vale ressaltar o projeto anexado que seja proposta em emenda à Constituição nº 11, que pretende também anexar o parágrafo 2º do artigo 212 da Constituição do Estado, com finalidade similar, isto é, destinar no mínimo 10% dos recursos a que se refere o CAPT do artigo para a manutenção da infraestrutura das atividades suporte a pesquisa e extensão, mas em relação às instituições públicas de ensino superior do Estado. Segundo a proposição anexada, caberiam 50% à Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e 50% à Universidade de Minas Gerais, UENG. Por fim, não há óbvios jurídicos para impedir a tramitação da proposta. Assim caberá à Comissão Especial, em momento oportuno, análise das questões de mérito relacionadas no conteúdo, notadamente uma análise mais detida sobre o impacto da medida da destinação de recursos para as atividades do suporte de pesquisas em contraposição ao financiamento de projetos, pesquisas científicas e tecnológicas, e ainda quanto a eventual impacto dessa alteração em relação a todas as instituições que concorrem aos recursos administrados pela FAPEMIC. Assim sendo, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta emenda à Constituição, na forma do substitutivo e número um que passo a apresentar. Dá-se nova redação ao parágrafo único do artigo 212 da Constituição. Parágrafo único. A entidade de que trata o CAPT destinará as dotações e os recursos de que trata esse artigo prioritariamente a projetos que se ajustem às diretrizes básicas estabelecidas pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia, definidos como essenciais ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, a manutenção das atividades do suporte, a pesquisa das instituições de pesquisa do Estado, bem como a reestruturação da capacidade técnico-científica dessas instituições de conformidade com os princípios definidos pelo Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e serem observados no Programa de Plano Plurional de Ação Governamental, PPAG, vedado o uso desses recursos para a manutenção de pessoal e pagamento de encargos sociais. Artigo 2º. Esta emenda à Constituição entrará em data de sua publicação. Este é o nosso parecer, salvo o melhor juízo. Eu gostaria, neste momento, parabenizar o deputado Antônio Carlos Arantes, que desde 2004 vem labutando com essa proposta tão importante a pesquisa de nosso Estado. Estamos com a devida vênia, deputado, e a apreciação aqui dos pares, apresentando o substitutivo. Sabemos que essa proposta é para merecer a sua constitucionalidade nesta comissão. Após aqui, vai ter a comissão especial para analisar com mais detalhes, no mérito, para que todos os parlamentares possam também ter a sua participação efetiva. No resto, eu quero saudá-lo e dizer a todos que estamos aqui apresentando o nosso relatório. Assim sendo, vamos colocar em discussão o meu parecer, para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela análise minuciosa feita da proposta de emenda à Constituição. Parabenizar também o colega Antônio Carlos Arantes, que é um legítimo e ferrenho defensor do agronegócio mineiro, do desenvolvimento da agricultura no nosso Estado. Mas eu preciso analisar um pouquinho mais a fundo essas questões da vinculação de recursos, especialmente da alteração proposta no substitutivo, razão pela qual peço vista. É regimental, vista concedida à vossa excelência. Projeto de lei 971, do deputado Gustavo Valadares, proíbe a cobrança do valor integral de reboque de veículos e motos apreendidos no Estado de Minas Gerais. Relator, deputado Bruno Engel. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer de juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade ao deputado Guilherme da Cunha. Continua em discussão o parecer. Para discutir o deputado Guilherme. Senhor presidente, só um instante para eu pegar aqui o projeto. Senhor presidente, eu analisei, tive a oportunidade, de nesse tempo da vista, analisar um pouco mais a fundo a proposição apresentada. E dela me saltaram aos olhos duas questões que me preocuparam bastante. E gostaria de compartilhar com os colegas para ver se a gente consegue aprofundar o nosso debate de constitucionalidade a partir delas. Mas que são basicamente uma criação de insegurança jurídica, que a gente pode ter a partir da edição dessa norma, e também uma possibilidade de cobrança de valores tributários, de natureza finalística tributária, sem lei anterior que o defina no seu específico valor. E explico. O que o projeto propõe, basicamente, é que o valor a ser pago pelo contribuinte, pelo cidadão, que tem o seu veículo guinchado, em uma blitz, em um ato de fiscalização promovido pelas autoridades de trânsito, ele não mais pagará um valor certo e previamente conhecido. Ele pagará o rateio do valor daquele serviço de guincho. É tentador a gente pensar que esse rateio vai ser o valor atualmente cobrado, dividido pelo número de carros ou de motos, de veículos que estiverem sendo o alvo da mesma fiscalização. Mas a verdade não é essa. A gente não tem como garantir que seja assim. Porque esse valor hoje fixado, como valor individual a ser pago por cada cidadão que recebe esse serviço da parte do Estado, talvez seja um valor que estatisticamente só compense para quem presta o serviço na modalidade de concessão, delegação, permissão, autorização, quando, na média, ele transporte mais de um. Quando, na média, por exemplo, ele transporte cinco motos, por exemplo. E o fato é que, a partir da edição dessa norma que a gente está analisando aqui, havendo a obrigatoriedade do rateio do valor, pode ser que o motorista, que foi pego em uma fiscalização e só tem o carro dele guinchado, seja surpreendido, por exemplo, com uma conta, não mais de, chutando números, R$ 200, mas com uma conta de R$ 1.500, porque ele foi o único veículo guinchado naquela fiscalização. Fazendo com que o motorista, que é o primeiro a ser parado, ele fique quase que na torcida para que sejam guinchados vários outros. porque, senão, a conta é toda dele. E uma conta que ele não tem como saber qual vai ser até o término daquela atividade fiscalizatória. É algo que pode variar, digamos, especialmente no caso de moto, que é mais fácil colocar um monte em cima do mesmo caminhão. Pode variar. De R$ 1.500 até R$ 100, a depender do tanto de moto que é guinchada, isso gera uma insegurança jurídica. Isso gera, para o cidadão, uma imprevisibilidade. Isso gera uma terrível situação em que um cidadão tem que torcer contra o outro. O cidadão tem que ficar torcendo para que todo mundo rode na mesma blitz. Isso é muito ruim. Mas, além de ser muito ruim, me parece que é inconstitucional. Porque viola um princípio básico de segurança jurídica, que é o cidadão saber exatamente quanto ele vai ter que pagar quando ele é alvo de uma fiscalização, de uma autuação, de uma multa, de uma prestação de serviço por parte do Estado. viola o princípio da segurança jurídica, também em relação ao proprietário do guincho que está prestando o serviço. Porque, para ele, transportar apenas um é cômodo. Ele teve um serviço pontual. Ele colocou um carro em cima do caminhão. Vários fazem com que ele tenha mais trabalho e, além de mais trabalho, mais responsabilidade. Porque cada veículo que ele põe em cima do caminhão dele significa que os danos decorrentes, depois do transporte que ele pratica e do desembarque que ele efetuará, são risco dele. E ele pode ter que indenizar. Fazendo com que ele receba um valor fixo, independente do número de veículos, a gente está dizendo que ele pode se responsabilizar por muito mais sem receber um centavo por isso. Isso também viola uma segurança jurídica que é desejável que se tenha para o prestador. O projeto, como um todo, me parece, então, bem-intencionado no sentido de permitir que as pessoas paguem menos. Mas ele me parece, ao mesmo tempo, perigoso em abrir portas para que o cidadão tenha que pagar muito mais. Para que o cidadão, sendo o único atoveículo guinchado, tenha que pagar o que seria o valor que, pela estatística, seria dividido por cinco, seis, e faz com que ele tenha que, de alguma maneira, também, precificar esse seguro no restante da contratação. De certa maneira, portanto, me parece que, com toda a sua boa intenção, esse projeto viola princípios constitucionais de segurança jurídica e possibilidade de cobrança de tributo, de valor de tributo, sem prévia lei que o defina, razão pela qual a minha avaliação é de que ele é inconstitucional e lesivo ao cidadão. E o justo cidadão que ele buscava proteger, ele acaba, ainda que indiretamente, certamente, sem ser a intenção, prejudicando. Razão pela qual, senhor presidente, eu, com toda a cautela necessária, eu discordo do parecer apresentado e opino pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 971 de 2015. Muito obrigado, vossa excelência. Com a palavra o deputado Charles Santos. Senhor presidente, dada a complexidade do assunto e, diante das colocações do novo deputado Guilherme da Cunha, gostaria de apresentar um requerimento para adiamento de discussão, para que a gente possa esmiuçar mais o tema e trazer essa discussão a um momento mais firme, para que a gente possa tomar uma decisão mais consciente. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto por vossa excelência. Os deputados estão de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto do deputado Noraldino Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais de prestação de serviços informados aos consumidores sobre a garantia legal do produto e serviços. Relator, deputado Bruno Engels. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade ao deputado Ulisses Gomes. vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão. Agora, em votação o parecer. Senhores deputados, de acordo com o parecer do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Voto contra, está presente aqui. Perfeitamente. Registro, deputado. Contrariamente, deputado André. Contra agora. Vamos chamar o projeto 253 do deputado Paulo Lamaque. Cria a área de proteção ambiental Mata do Inferno. Relator, deputado Guilherme da Cunha. Eu consulto se, vossa excelência, está habilitada a emitir o parecer. Senhor presidente, eu estou sugerindo a apresentação de um requerimento dirigido ao Instituto Estadual de Florestas. O deputado que subscreve, na condição de relator do projeto Lei nº 253 de 2015, de autoria do deputado Paulo Lamaque, que tem como finalidade criar a área de proteção ambiental Mata do Inferno, requer a vossa excelência, no sermos o artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao seu autor e ao Instituto Estadual de Florestas, o IEF, para que apresente aos estudos técnicos necessários a criação da unidade de conservação na forma do parágrafo 2º do artigo 22 da Lei Federal nº 9.985, de 2000. Muito obrigado, vossa excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Senhores deputados, de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Temos o projeto 1.228 do deputado Arles Santiago, dispõe sobre o uso do selo higiênico das latas de bebida. Relator, deputado Bruno Engel, consulte se vossa excelência estabilitada emitiu o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Arles Santiago, a proposição em tela resultante do desarquivamento do projeto de lei 1.401-2011 dispõe sobre o uso de selo higiênico nas latas de bebidas. A proposta em apreço pretende tornar obrigatória a adoção de mecanismos de proteção à saúde do consumidor de cerveja, refrigerante, suco e outros gêneros alimentícios envasados em latas de alumínio mediante a aplicação do selo higiênico nas referidas embalagens. Sobre a matéria, a Anvisa já se manifestou por meio do parecer técnico número 9, editado em 25 de maio de 2004, relatando que não existem estudos científicos que comprovem a ocorrência de doenças transmitidas por meio de latas de bebidas em geral, em especial a leptospirose, cuja transmissão se dá por contato do agente transmissor com a pele e raramente pela ingestão. A agência informou ainda que a adequada higienização das latas antes do consumo direto é a medida mais eficaz para a redução do risco presumido. No que diz respeito aos aspectos constitucionais da proposição, há óbvio-se a sua tramitação nessa casa. Isso porque a implementação da medida pretendida trará severos impactos no comércio de produtos, bastando para refletir que muitos produtores, pelo só fato de não estarem sediados no Estado de Minas Gerais, terão que adotar o seu higiênico para que comercializem seu produto em nosso Estado. Portanto, observamos que a medida pretendida não é apenas necessária, segundo o termo de manifestação da Anvisa, mas também trará dificuldades na comercialização de bebidas enlatadas no Estado, pois certamente os produtores terão que realizar investimentos para vender seus produtos em Minas Gerais. Sobre o assunto, destacamos decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, onde esse órgão não admite a competência concorrente dos Estados para legislar sobre matéria de competência privativa da União que possa afetar o comércio interestadual. Seja dispondo sobre o consumo, seja sob a proteção e defesa da saúde, busca o diploma estadual impugnado inaugurar a regulamentação, e aqui abro aspas, estou lendo uma DI, busca o diploma estadual impugnado inaugurar a regulamentação paralela e explicitamente contraposta à legislação federal vigente. Ocorrência de substituição e não suplementação das regras que cuidam das exigências, procedimentos e penalidades relativos à rotulagem informativa de produtos transgênicos por norma estadual, que dispôs sobre o tema de maneira igualmente abrangente. Extrapolação pelo legislador estadual da autorização constitucional voltada para o preenchimento de lacunas a casos verificados na legislação federal. Em outra, emmenta, rótulos de bebidas, obrigatoriedade de informações, existência de normas federais em vigor que fixam os dados e informações que devem constar dos rótulos de bebidas fabricados ou comercializados no território nacional. Impossibilidade de atuação residual do Estado-membro afronta o artigo 24, inciso V, da Constituição Federal. Proteção e defesa da saúde pública e meio ambiente, questão de interesse nacional, legitimidade da regulamentação geral fixada no âmbito federal, ausência de justificativa para tratamento particular diferenciado pelo Estado de São Paulo. Rotulagem com informações preventivas a respeito dos produtos que contenham amianto, competência da União para legislar sobre comércio interestadual. Prevalece a atuação normativa da União para edição de norma regulamentadora de caráter nacional, uma vez que não se pode, a título de proteção e defesa da saúde, pretender usurpar competência legiferante da União para legislar sobre, entre outros assuntos, o comércio interestadual. Em complemento, vale destacar que a Lei nº 13.874, de 2019, que institui a Declaração de Direito e Liberdade Econômica, estabelece em seu artigo 4º, inciso V, que é dever da administração pública e das demais entidades que se vinculam a esta lei no exercício de regulamentação de norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta lei versa, exceto em estrito cumprimento à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente, aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios. Ao se obrigar os produtores de bebida enlatadas a adotar o seu higiênico, evidentemente, haverá aumento dos custos de transação sem a clara comprovação de que tal medida irá efetivamente beneficiar ou proteger a saúde dos consumidores nos termos consubstanciados no parecer da Anvisa. Deste modo, qualquer medida no sentido de criar tal obrigação para os produtores deveria vir acompanhada de demonstração dos benefícios gerados aos usuários. Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade, antiricidade e ilegalidade do projeto de lei nº 1228, 2015. Agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Não vou pedir vista, não. Eu só gostaria de comentar com muita alegria que é a primeira vez que, num parecer dessa comissão, é mencionada a lei da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica e que esse seja um marco, que esse seja o início de um padrão que a gente comece a observar e seguir de respeitar a liberdade do cidadão, a liberdade do empreendedor, a liberdade das pessoas fazerem as próprias escolhas e empreenderem e gerarem emprego, renda e serviços de qualidade para a população. Bruno, estou muito feliz com o seu parecer. eu acho que ele é histórico, em certa medida, por ser a primeira vez que tão importante norma é mencionada nessa comissão. Parabéns. Continuem discussão. Agora, em votação. Senhores deputados, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado. temos o projeto 1460, do deputado Noraldino Júnior, dispõe sobre o procedimento de consulta de bancos de dados de identificação civil. Relator, deputado Bruno Engel, consulte-se, vossa excelência, tem condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Noraldino Júnior, o projeto de lei 1460, 2015, dispõe sobre o procedimento de consulta ao banco de dados de identificação civil, na forma que menciona. O projeto de lei 1460, 2015, pretende estabelecer a obrigatoriedade de consulta ao banco de dados de identificação do Estado, antes de ser expedido ou renovado a Carteira Nacional de Identificação, para apurar eventual existência de mandado de prisão expedido em favor do requerente desse serviço público, ou a eventual existência de mandado de citação ou de intimação não cumpridos, bem como outras anotações relevantes. Em nosso juiz, a proposição pretende disciplinar matéria que diz respeito à segurança pública, pois visa auxiliar na efetividade do cumprimento de mandados de prisão, eventualmente expedidos pelo Poder Judiciário, que ainda se encontrem abertos. Segundo consta no artigo 144 da Carta Federal, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Cabe ao Estado federado adotar os mecanismos necessários para que a população e o patrimônio público em particular sejam resguardados da melhor forma. A Carta Mineira, em seu artigo 2º, coloca entre os objetivos prioritários do Estado a criação de condições para a segurança e a ordem pública. Assim, sob a vertente da segurança pública, verifica-se a competência legislativa estadual para versar sobre o tema. Porém, com o fito de aprimorar o tratamento legal dado à matéria e adequar o texto à técnica legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o substitutivo número 1. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei nº 1460, de 2015, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitivo número 1. Dispõe sobre a obrigatoriedade de consulta prévia ao Banco Estadual de Dados de Indicação Civil e Criminal no caso que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. É obrigatória consulta ao Banco Estadual dos dados de indicação civil e criminal antes da emissão ou renovação da Carteira Nacional de Habilitação pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Em caso de existência de mandado de prisão sem cumprimento expedido em desfavor do requerente da Carteira Nacional de Habilitação, o servidor consulente deverá acionar imediatamente a Polícia Militar de Minas Gerais, PMG, ou a Polícia Civil de Minas Gerais, que deverão providenciar o seu cumprimento imediato. Artigo 3º, essa lei entre em vigor na data de sua publicação. Muito obrigado, Vossa Excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerro essa discussão agora em votação. Os senhores deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Temos o projeto 2.400 de autoria do deputado Alismar Prado, altera a lei 14.977, sobre imposto de veículos automotores e da outra providência. Sendo o relator, deputado Guilherme da Cunha, quem consulta estabilitado. Sr. Presidente, eu quero sugerir a apresentação de um requerimento por essa comissão. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 2.400 de 2015, de autoria do deputado Alismar Prado, que altera a lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o impulso sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA, e da outras providências, requer a Vossa Excelência, no sermos o artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao autor para que, em cumprimento ao artigo 14 da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como ao artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, o ADCT, apresente a estimativa do impacto orçamentário e financeiro da renúncia de receita que resultará da isenção pretendida. Agradeço, Vossa Excelência. Vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo relator. Srs. deputados, de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Chamamos o projeto 4.868 de autoria do deputado Cristiano Silvestre, confere ao título ao município de Resende-Costa o título de capital estadual do TEAR e da outra supervidência. Relator, deputado Bruno Enger, consulte-se estabilitar, emitir o parecer. Sim, Sr. Presidente. Com a palavra, Vossa Excelência. A proposição em epígrafe do deputado Cristiano Silvestre, confere ao município confere ao município de Resende-Costa o título de capital estadual do TEAR e da outras providências. Segundo o autor da proposição, a produção têxtil com o uso do TEAR manual remonta ao século XIX na região de Resende-Costa, antes mesmo de sua constituição como município. Como a tradição secular, a história da cidade está estritamente ligada à produção do artesanato, cuja técnica de tecelagem é passada de geração em geração. Estima-se que haja cerca de 80 lojas especializadas no comércio dos tecidos, gerando aproximadamente R$ 6 milhões para a economia local, conforme dados de 2015. Em torno de 70% da população do município vive direta ou indiretamente da produção e comércio dos materiais. Como reconhecimento da importância dos TEARs, o Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resende-Costa considerou o TEAR artesanal como um bem cultural e material do município. É importante ressaltar que essa comissão já se posicionou favoravelmente a respeito do tema quando analisou o projeto de lei nº 515, de 2019, que confere à cidade de Ubar o título de capital estadual da indústria moveleira. O projeto de lei nº 949, de 2019, que confere ao município de Itajubá o título de capital mineira do Canto Coral. E o projeto de lei nº 4.869, de 2017, que confere ao município de São Tiago o título de capital estadual do café com biscoito e da outras providências. No que diz respeito à competência para legislar sobre o tema, cumpre-nos esclarecer que o princípio fundamental orientar o legislador constituinte na divisão de competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse. Segundo este, compete a União as matérias de predominante interesse nacional e aos estados as de predominante interesse e aos estados as de predominante interesse regional, restando aos municípios as de predominante interesse local. Sob esse aspecto também não vemos empecilho a disciplina do tema por lei estadual, uma vez que sobre o tema prevalece o interesse regional para a sua disciplina. Ademais, segundo dispõe o parágrafo 1º do artigo 25 da Constituição da República, são reservadas aos estados as competências que não lhe sejam vedadas por essa Constituição. Entretanto, a fim de evitar eventuais questionamentos relacionados à iniciativa privativa do governador para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria, sugerimos, ao final, a supressão do artigo 2º do projeto. Assim, no que concerne aos aspectos constitucionais aos quais compete essa comissão analisar, não vislumbramos o óbvio jurídico que impeça a tramitação da proposição. No entanto, caberá à Comissão de Desenvolvimento Econômico se pronunciar sobre o mérito da homenagem, adotando as providências necessárias para averiguar o alcance e a abrangência do destaque do município na atividade que poderá distinguí-lo como capital estadual. Em face do exposto, concluímos pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei nº 4.868, 2017, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1, suprima-se o artigo 2º. Quero agradecer a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra essa discussão agora em votação. Sra. deputada, Srs. deputados, de acordo com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado. Vamos chamar o projeto 5.021 de autoria do deputado Isauro Calais. Dispõe sobre prazos e procedimentos para que a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, realize intervenções e vias públicas. Relator, deputado Charles Santos, a quem passamos a palavra e consultamos estabilitada em que tinha o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Isauro Calais, projeto de lei 5.021 de 2018, dispõe sobre prazos e procedimentos para que a Companhia de Saneamento de Minas, Copasa, MG, realize intervenções em vias públicas. O projeto, em análise, dispõe sobre prazos e procedimentos para que a Copasa realize intervenções em vias públicas. Do ponto de vista jurídico-constitucional, cabe nos dizer que a matéria não está rolada entre aquelas que a Constituição reservou a determinadas autoridades, a iniciativa privativa para deflagrar o processo legislativo. Sobre a atribuição de legislar sobre o assunto, a Constituição da República deixa entrever que a competência material é comum à União, aos Estados e aos municípios. Nos incisos 6 a 9 do artigo 23 do citado diploma legal, encontram-se atribuições comuns para a proteção do meio ambiente, o combate à poluição e a promoção de programas de construção de moradia e de saneamento básico. Diversos dispositivos da Constituição mineira, especialmente o inciso 9 do artigo 11, o inciso 2 do artigo 183, o inciso 4 do artigo 190, o artigo 192 e o inciso 4 do artigo 245, confirmam tal competência comum e estimulam a prestação dos serviços de forma cooperativa entre os estados, entre o estado e os municípios. Assim, julgamos que não existem óbvices jurídicos que impeçam o projeto de tramitar. Em cumprimento do disposto do artigo 173 do regimento interno, cumpre-nos manifestar sobre o projeto anexado e trata-se do projeto de lei 778 de 2019, que trata do tema de maneira quase idêntica, porém, contempla alguns avanços, razão pela qual valemos-nos dele como referência para elaborar o substitutivo número 1, ao final apresentado. Por oportuno, acatamos as sugestões de emenda do deputado Guilherme da Cunha, as quais visam retirar da proposta menção específica a Copaz-MG para, em vez disso, direcionar as obrigações contidas no projeto a qualquer empresa que preste o serviço de abastecimento de água e esgoto sanitário no estado. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei 5.021 de 2018, na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1, dispõe sobre prazos e procedimentos para que as empresas de saneamento e fornecimento de água que atuam no estado realizem obras e intervenções em vias públicas. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, as empresas de saneamento e fornecimento de água que atuam no estado antes de realizarem em rede de distribuição de água, rede pluvial ou rede de esgoto, obra ou intervenção que possa implicar corte no fornecimento de água, obstrução ou interrupção de trânsito ou deterioração de bem pública ou de via pública. Enviarão ao órgão responsável pela via pública ou pelo bem público afetado comunicação oficial informando 1, o motivo da obra ou intervenção, 2, as vias públicas a serem obstruídas, 3, as regiões sujeitas a corte no abastecimento de água, 4, a estimativa de duração da obstrução de via pública e do corte de abastecimento de água, 5, a estimativa de duração da obra ou intervenção, parágrafo 1º, a comunicação oficial que se refere ao CAPT poderá ser feita por meio de ofício, carta com aviso de recebimento ou correio eletrônico, de modo que seja possível comprovar o seu recebimento pelo órgão responsável, parágrafo 2º, nos casos em que a obra ou intervenção implique corte no fornecimento de água ou obstrução ou interrupção no trânsito, a comunicação oficial a que se refere o CAPT será feita com antecedência mínima de 48 horas, salvo na hipótese de obra ou intervenção urgente, caso em que a justificativa da urgência será apresentada por escrito em até 48 horas contadas no início da obra ou intervenção. Artigo 2º, as empresas de que trata esta lei ao término da obra ou intervenção a que se refere ao artigo 1º, enviarão nova comunicação oficial ao órgão responsável observado o disposto no parágrafo 1º do mesmo artigo. Artigo 3º, as empresas de que trata essa lei ficam obrigadas a reparar os danos que causarem a via pública ou a outro bem público com um material de qualidade igual ou superior aos que compunham a via ou o bem antes da realização da obra ou intervenção. Artigo 4º, as empresas de que trata essa lei terão o prazo de 24 horas contados do término da obra ou intervenção para dar início à recomposição de via pública ou de outro bem público que tenham danificado. Parágrafo único, as empresas de que trata esta lei somente poderão iniciar nova obra de grande vulto no território de um ente federativo após terminarem de recompor a via pública ou outro bem público que nesse território tenham danificado, salvo nos casos de pequenos reparos à via ou ao bem e nos casos em que haja risco de interrupção da prestação de serviço público essencial. Artigo 5º, ficam as empresas de que trata essa lei obrigadas a ressarcir ao ente federativo os valores por ele despendidos na recomposição de vias públicas que elas venham a danificar devido às obras e às intervenções que realizem ou a má execução de seus serviços. Artigo 6º, o descumprimento do dispositivo nesta lei sujeitará à empresa infratura após o devido processo administrativo as seguintes sanções. 1. multa de mil unidades fiscais do Estado de Minas Gerais na primeira ocorrência. 2. Multa de 5 mil UFENGS na segunda ocorrência. 3. Multa de 10 mil UFENGS na terceira ocorrência. Parágrafo único. A partir da terceira ocorrência a que se refere o inciso 3, o ente federativo poderá rescindir o contrato administrativo celebrado com a empresa infratura, a qual serão impostas as sanções cabíveis por descumprimento de contrato. Artigo 7º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o parecer, senhor presidente. Muito bem, agradeço a vossa excelência. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo oradores, vamos colocar agora em votação. Os deputados e deputadas de acordo com o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Chamaremos agora o projeto 736 do deputado Cássio Soares. Desculpa, foi feito em versão. O projeto 5021 dispõe sobre o prazo dos procedimentos para que a companhia... Já foi? Desculpa, gente. Está tanto rebiscada a nossa pauta hoje em versão, etc. Agora sim. Projeto 924, deputado José Reis, vice-presidente desta comissão, que dispõe sobre a prestação de assistência odontológica a pacientes em regime de internação. relator, deputado Charles Santos, a quem passamos e consultamos se a vossa excelência está habilitada. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 924, 2019, de autoria do deputado Zé Reis. O projeto visa segurar em hospitais públicos e privados de médio e grande porte a assistência odontológica a pacientes sob regime de internação no que diz respeito a diagnóstico, tratamento e ações preventivas para eventos adversos. Além disso, estabelece alguns procedimentos para a atuação do cirurgião dentista e determina que, para o seu cumprimento, o poder público deverá aproveitar mão de obra já existente em seus quadros. Ao tratar do tema de assistência odontológica, a proposição e análise cuida da proteção da saúde, que é matéria de competência legislativa concorrente nos termos dos incisos 12 e 15 do artigo 24 da Constituição Federal. Não há, nesse campo, óbvices para a tramitação do projeto de lei 924 nesta casa. Entretanto, são necessárias adequações ao texto original nos termos do substitutivo número 1 apresentado ao final deste parecer. O Estado de Minas Gerais, no tocante à assistência odontológica, deve adotar medidas de prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal nos termos da lei 12.080 de 12 de janeiro de 1996. Ou seja, já há norma que se refere a tema semelhante ao conteúdo dessa proposição, a fim de incluir a diretriz proposta na legislação vigente. Além disso, a definição de alguns procedimentos para a atuação do cirurgião dentista descrita na proposição configura-se em efeito ações de natureza administrativa. Portanto, deve-se excluir do texto do projeto os dispositivos que descrevem esse detalhamento, mantendo a concepção do projeto no tocante à garantia da assistência odontológica, conforme proposto no substitutivo número 1 apresentado. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 529 de 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 altera o parágrafo único do artigo primeiro da lei 12.080 de 12 de janeiro de 1996 que obriga o Estado a adotar medidas de prevenção da cárie da doença periodontal e do câncer bucal e da outras providências. a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 parágrafo único do artigo 1 da lei 12.080 de 12 de janeiro de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação parágrafo único do artigo 1 as medidas de prevenção de que trata o capte desse artigo serão adotadas em creches asilos estabelecimentos de ensino hospitais públicos e privados de média e grande porte e demais órgãos públicos observada as especificidades de cada doença esta lei artigo 2 esta lei entra em vigor na data de sua publicação deixa eu parecer senhor presidente agradeço vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente para discutir o deputado Guilherme eu não conheço o teor exato da lei número 2080 para poder saber a quais medidas estaria se fazendo referência eu gostaria de solicitar a consultoria da casa que nos apresentasse desse fornecer o conteúdo dessa lei 2080 para a gente analisar exatamente o que está sendo proposto no substitutivo para a partir dele a gente buscar o convencimento então eu solicito uma suspensão pequenininha para a gente poder localizar essa norma vamos suspender para que a consultoria possa esclarecer adotar medidas de prevenção da cárie da doença periodontal e do câncer bucal a sugestão que está sendo proposta no parágrafo único ela estende os locais onde essa política será praticada a redação original determinava que isso seria adotado em creches asilos estabelecimentos de ensino e demais órgãos públicos a gente pode até interpretar que nos demais órgãos públicos estão incluídos os hospitais públicos mas o projeto de lei apresentado transformado no substitutivo número 1 estende essa obrigatoriedade não apenas aos órgãos públicos hospitais públicos mas também aos hospitais privados de médio e grande porte e nesse ponto me parece que fica estendida uma norma que era para ser destinada ao Estado conforme o caput do artigo 1º de fica o Estado obrigado a adotar medidas para que essas medidas sejam feitas também na rede privada e aí surge o questionamento a rede privada ela vai fazer mediante a cessão de profissionais pelo Estado já que é o Estado que fica obrigado a adotar as medidas ou a rede privada terá que fazer com seus prestadores próprios e indo além quando a gente inclui a rede privada a gente submete apenas hospitais de média e grande porte por quê? isso de alguma maneira não seria uma violação ao artigo 5º da Constituição que estabelece a igualdade de todos perante a lei atribuindo uma responsabilidade apenas para quem ultrapassa um determinado patamar em tamanho sem considerar outras questões que possam dizer respeito a complexidade de atendimentos ou a infraestrutura nele já existente eu sugeriria senhor presidente que a gente suprimisse como de certa maneira uma emenda não sei se seria o adequado a gente suprimisse a menção a rede privada feita nesse projeto de lei porque aí a gente evitaria todas essas questões delicadas de estender uma obrigação do Estado para ser praticada dentro da rede privada e os questionamentos jurídicos que seriam disso resultantes perfeitamente com a palavra o relator para discutir vamos acatar a sugestão do nobre deputado Guilherme da Cunha ele acata a sugestão de vossa excelência como emenda desta forma então vai ficar inserida no parecer de vossa excelência perfeitamente ele retira o parecer anterior e dada a sugestão de vossa excelência do deputado Guilherme ele apresenta o novo parecer inserindo a emenda proposta por vossa excelência vamos 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 suspender por cinco minutos para que possa consultoria a ter parágrafo único do artigo do artigo da lei 12.080 de 12 de janeiro de 96 que obriga o estado a adotar medidas de prevenção da cárie da doença peronotal e do câncer bucal e da outras providências assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro parágrafo único do artigo primeiro da lei número 12.080 de 12 de janeiro de 96 passa a vigorar com a seguinte redação com a seguinte redação artigo primeiro parágrafo único as medidas de prevenção de que trata o caput deste artigo serão adotadas em creches asilos estabelecimentos de ensino hospitais públicos de médio e grande porte demais órgãos públicos observada as especificidades de cada doença esta lei entre em vigor na data de sua publicação deixa eu aparecer muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão o parecer agora apresentado não havendo quem queira manifestar vamos agora em votação ou parecer senhores deputados senhora deputada de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 1179 do deputado coronel Sandro autoriza o poder executivo a doar o município de paulista o imóveis que especifica sou relator da matéria e estou baixando data vênia o projeto para que seja encaminhada secretaria de governo para que informa informe-se essa assembleia sobre a quitação a situação efetiva do imóvel bem como comunicação a prefeitura municipal de paulistas para que declare sua manifestação quanto a proposição este é o requerimento senhora deputada senhores deputados de acordo com o parecer permaneço como se encontram aprovado temos o projeto 1199 da deputada Ione Pinheiro dispõe sobre a desafetação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de paula cândido sou relator da matéria e também data vênia estou baixando em diligência a secretaria de estado de governo para que manifeste quanto a viabilidade da matéria também ao município de paulacândido para que se manifeste a concordância com o pedido proposto pela ilustre autora este é o nosso requerimento senhores e a senhora deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado temos o projeto 1225 que altera a sigla do departamento de edificações e estradas de rodagem deputado autor deputado Gustavo Aladares sou relator da matéria e passo a emitir o parecer da seguinte maneira o projeto em exame visa alterar a sigla do departamento de edificações e estradas de rodagem do estado de minas gerais na justificação o autor sustenta que a referida alteração da sigla designativa dessa tradicional autarquia estadual que importou em prejuízo para elemento público e material do estado de minas gerais não vislumbramos óbvio a iniciativa parlamentar na matéria que se baseia no artigo 65 da constituição do estado embora trate-se de uma entidade vinculada ao poder executivo a aprovação dessa aprovação não importa criação estruturação ou extinção de entidades de administração indireta ademais é evidente a competência legislativa estadual na espécie que decorre basicamente do princípio autonômico consagrado no artigo 25 da constituição da república bem como no artigo 61 da constituição do estado entre outros cumpre observar a propósito o disposto na lei 13.408 de 1999 que dispõe sobre a denominação de estabelecimento instituição próprio público do estado e da outras providências em face do exposto concluímos pela juridicidade legalidade e juridicidade do projeto 1225 com substitutivo número 1 artigo 1º a sigla do departamento de edificações estradas de rodagem do estado de minas gerais de ERMG de que trata a lei 11.403 de 21 de janeiro de 1994 passa a ser DERMG artigo 2º em decorrência do disposto no parágrafo no artigo 1º fica substituída no texto da lei 11.413 de 1994 da lei delegada 175 de 26 de janeiro de 2007 e da lei 23.304 de 30 de maio de 2019 a sigla DERMG por DERMG esta lei entrará em vigor na data da sua publicação este é o nosso parecer salvo o melhor juízo em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação senhora deputada e deputados de acordo com o parecer permaneça como se encontram aprovado em virtude da inversão de pauta vamos chamar o projeto 3.289 deputado Noraldino Júnior que dispõe sobre serviços comerciais de banho e tos animais domésticos relator do deputado Celise da Viola que em reunião passada concedida vista o parecer foi pela antijuridicidade inconstitucionalidade e ilegalidade foi dada vista ao deputado Ulisses Gomes vamos colocar em discussão o parecer encerra essa discussão em votação o parecer senhora deputada e deputados de acordo permaneça como se encontram aprovado voto contrário voto contrário deputado André vamos chamar o projeto 1077 de autoria deste parlamentar solicito a gentileza eu transfiro a presidência deputada Celise também como relatora da matéria vossa excelência chamo agora o projeto de lei do deputado Dalmo Ribeiro Silva estou em condições vou passar a relatar de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva a proposição em epígrafe declara patrimônio histórico e cultural do estado a rota em achica caminho das virtudes a proposição em análise pretende declarar patrimônio histórico e cultural do estado a rota em achica caminho das virtudes que nos termos da justificativa apresentada pelo autor é uma rota de peregrinação religiosa de 220 km localizada em trecho da estrada real entre os municípios de Tiradentes Santa Cruz de Minas São João del Rey Carrancas Cruzilha Baependi Caxambu Soledade de Minas e São Lourenço ainda segundo o autor da proposição a caminhada certamente atrairá turistas e devotos que terão a completa oportunidade de desfrutar atrativos naturais gastronômicos e histórico culturais do sul de Minas é necessário mencionar que recentemente essa comissão passou a entender que o mais adequado é a técnica legislativa reconhecer a relevância do bem cultural no âmbito estadual isso porque como se sabe a legislação federal dá sentido específico a terminologia declaração de patrimônio cultural relacionando-a ao conceito de um ato administrativo que descreve registra e estabelece salvaguardas jurídicas a um bem cultural este vem sendo o entendimento desta comissão na atual legislatura podemos citar os pareceres dos projetos de lei 806 2019 relatado pela deputada Ana Paula Siqueira 679 2019 relatado pelo deputado Dalmo Ribeiro Silva e 420 2019 relatado pelo deputado Zé Reis assim com a finalidade de aprimorar a redação do projeto e impedir eventuais alegações de ofensa ao princípio constitucional da separação e independência dos poderes uma vez que a declaração como patrimônio cultural depende de análise e deliberação dos órgãos de proteção ao patrimônio cultural apresentamos o substitutivo número 1 que reconhece a relevância da rota em achica caminho das virtudes em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1077 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota em achica caminho das virtudes a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 fica reconhecida como de relevante interesse cultural do Estado e a rota em achica caminho das virtudes localizada em trecho de estrada real entre os municípios de Tiradentes Santa Cruz de Minas São João del Rey Carrancas Cruzília Baependi Caxambu Soledade de Minas e São Lourenço artigo 2 o bem cultural de que trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamento registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável artigo 3 esta lei entra em vigor na data de sua publicação esse é o parecer eu coloco em discussão o parecer não há oradores inscritos em votação senhoras deputadas senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado antes de devolver os trabalhos para o deputado da alma eu gostaria de parabenizá-lo pela atitude por vê-lo sempre lembrando e ressaltando aqui o nosso patrimônio de Minas Gerais a nossa história e como diz o deputado João Leite um povo sem história não é um povo então parabéns deputado Dalmo e devolvo ao senhor as presidências do trabalho agradeço muito vossa excelência por presidir e por relatar eu tenho certeza absoluta além de trazer aí o restabelecimento desse caminho lembrando de Inhaxica nós teremos aí uma participação efetiva de todos os municípios citados no entorno desse terixo obrigado vossa excelência vamos chamar agora o projeto 326 de autoria da deputada Celise Beatriz Serqueira que acrescenta a meta do anexo da lei 23.197 que institui o plano estadual de educação a relatora deputada Celise da Viola já emitiu o parecer pela inconsolidade antijuridicidade e legalidade na reunião passada da qual foi solicitada a vista ao deputado Ulisses Gomes vamos colocar em discussão o parecer pela ordem presidente pela ordem deputado André Quintal bem presidente em que pese o detalhamento a fundamentação apresentada aqui no parecer pela deputada Celise eu acompanhei muito esse debate na discussão do plano estadual de educação e eu tenho aqui algumas discordâncias jurídicas não no mérito porque no mérito o assunto seria e será discutido provavelmente na comissão de educação e outras e no plenário agora com relação ao conteúdo do argumento jurídico ele menciona que qualquer revisão no plano estadual de educação deveria ser precedido de um debate com participação popular esse é um argumento que fundamenta o parecer pela inconstitucionalidade ocorre que essa meta 21 apresentada pela deputada Beatriz o objetivo aqui é exatamente restaurar um debate que foi feito naquela época só que quando chegou ao plenário como não havia uma convergência política em torno da meta 21 então aquilo que foi discutido não foi incorporado no plano foi feita uma redação de acordo eu inclusive participei dessa redação porque era conveniente que nós aprovássemos o plano estadual de educação um plano importantíssimo por conta de uma meta um termo uma incompreensão ele não ser votado seria inconveniente então esse argumento de que não houve a participação eu discordo aqui do parecer e a outra coisa aqui do parecer fala que a matéria já foi apresentada e analisada foi e não foi acolhida por isso que ela está voltando então isso não é uma matéria ter sido discutida ao que me consta não foi não é mesmo projeto no mesmo ano na mesma sessão isso não é argumento jurídico pode ser até argumento político mas argumento jurídico não mas como essa é uma matéria que demanda um estudo mais aprofundado jurídico eu fundamentado no regimento eu peço o adiamento da discussão perfeitamente com a deputada relatora eu quero dizer presidente que essa discussão que a gente coloca aqui agora é porque o plano já foi aprovado com relação ao parecer anterior mencionado aqui ele foi apresentado depois de feita toda a discussão inclusive fiz um chamamento aqui de uma reunião porque no decorrer de todo o estudo do plano estadual de educação nós a sociedade que foi mobilizada foi uma parte só então eu fiz até então não tinha acontecido quando eu assumi a relatoria eu trouxe aqui foi a primeira audiência feita no auditório Zé Alencar nessa casa ficou lotado nós trouxemos aqui representantes das famílias representantes que defendiam muitas questões dentro do plano estadual e foi a primeira vez que eles foram ouvidos antes do plano ser colocado em discussão e o parecer ser apresentado quando então eu fui relatora então houve todo esse procedimento para que essa meta fosse realmente retirada como é da nossa posição e agora para que o plano seja modificado apresentado que já está teria realmente que reabrir uma nova discussão se a gente for olhar constitucionalmente juridicamente falando com relação ao retorno da meta para o plano teria que ser feita uma nova revisão nesse sentido para encaminhar o deputado Bruno presidente eu gostaria primeiramente de parabenizar a deputada Celise Laviola pelo brilhante relatório discordar aqui da posição do deputado André Quintão eu acho que em uma democracia vence a maioria infelizmente tem grupos que não aceitam a derrota com a vontade da maioria e tentam insistir em temas até por meios que não são juridicamente próprios para fazê-lo então acho que o relatório está extremamente bem fundamentado e já adianto o meu voto contrário ao requerimento do deputado André Quintão para que possamos votar de pronto o relatório e peço aos pares o voto contrário ao requerimento perfeitamente deputado André presidente cada um vota com a sua consciência agora eu estou entendendo aqui na CCJ pelo pouco tempo de participação assim como o deputado Guilherme levantou várias dúvidas em alguns projetos fez o pedido de vista estou chegando agora que vi o parecer na última reunião era o deputado Ulisses que estava aqui presente então eu estou solicitando que a gente possa aprofundar essa discussão jurídica que retire de pauta é um argumento regimental não acredito que tem que ser apesar de regimentalmente ter que ser votado mas eu acho que é uma questão até de praxe aqui inclusive projetos do governo a gente tem semana passada passou importantíssimo aqui o da Codemig não houve nenhum tipo de obstrução então eu queria fazer um apelo para que o direito das minorias nesse caso aqui eu tenho até dúvida se tem a maioria e a minoria talvez possa ser em relação a essa temática específica aqui então é só fazer obrigado vossa excelência regimental o pedido porém vamos colocar em votação de adiamento o pedido que vossa excelência manifestou os senhores deputados que estão de acordo com o pedido de adiamento permaneçam como se encontram rejeitado o pedido foi não aprovado rejeitado está rejeitado o pedido de adiamento vamos colocar novamente em votação para dar transparência em tudo em votação o requerimento do deputado andré requerendo adiamento de votação senhores adiamento de discussão de discussão os senhores deputados e deputadas que estão de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram rejeitado o requerimento senhor presidente eu pediria então para a retirada de pauta retirada de pauta espera um pouquinho espera um pouquinho calma aí tem que ver tem medo cadê o regimento para que eu não pode a retirada da matéria na fase no decorrer da tramitação não pode deputado andré fiz questão de trazer o nosso regimento aqui em respeito a vossa excelência na hora dos trabalhos o artigo 131 no parágrafo primeiro manifesta a ordem do dia poderá ser alterada em cada fase quando inicialmente abrimos o momento para apresentação de requerimentos portanto data máxima vênia vênia tendo em vista o regimento neste momento é inoportuna intempestiva o requerimento de vossa excelência por essa razão não podemos acatar data vênia sua manifestação bem presidente então ele será colocado em discussão o parecer então eu queria discutir o parecer vamos colocar em discussão para discutir vossa excelência o parecer quantos minutos presidente por favor 20 minutos 10 minutos 10 minutos bem presidente eu queria aqui reiterar respeitando obviamente o parecer que foi bem feito pela deputada selize a questão central do parecer que remete a uma discussão participativa a alteração no plano estadual de educação esse o plano a proposta do plano estadual de educação foi objeto aqui nessa casa durante um bom tempo de audiências no interior inclusive a época o nosso vice-prefeito de belo horizonte paulo lamac foi um dos coordenadores desse processo então essa discussão ocorreu obviamente que apareceram várias propostas algumas convergentes outras com algum nível de divergência e uma da chamada meta 21 ela constava do pré texto que ia se transformar no projeto a ser votado então ela é resultado de um processo participativo chamada meta 21 infelizmente não houve o consenso em torno dessa meta 21 e não havendo o consenso em torno de uma das metas houve um movimento político que poderia impedir a aprovação em plenário do plano estadual então naquele momento foi feito um esforço para que nós chegássemos numa redação que permitisse a aprovação do plano eu acompanhei muito de perto a época eu era líder do bloco naquela época bloco de governo que tinha interesse na aprovação do plano depois líder de governo então inclusive participei e auxiliei na construção aí de uma condição política que a gente pudesse aprovar mesmo abrindo mão do teor integral daquela meta da redação daquela meta então a meu ver o fundamento da participação popular que inspira a meta 21 ele está cumprido então por isso que eu discordo aqui do parecer jurídico porque aqui nós estamos eu estou imaginando que nós estamos discutindo aqui ao parecer jurídico estou entendendo que aqui é a comissão de construção e justiça questão de mérito a gente tem que respeitar cada um tem uma uma opinião isso isso faz parte a outra questão é que no parecer fala que essa matéria já foi discutida tá mas não tem nenhum problema em se apresentar novamente uma matéria se apresenta numa legislatura um projeto ele às vezes não é aprovado chega na outra legislatura você reapresenta eu não vou entrar aqui na questão do mérito não é porque eu acho que não é o objeto aqui dessa comissão aqui tem vários hoje mesmo tem projetos aqui que no mérito eu teria até algum nível de restrição mas votei favoravelmente outros eu inclusive tinha discordância de conteúdo mas votei porque era questão de constitucionalidade então eu reapresentar uma matéria a meu ver não é um fundamento jurídico que eu acredito que o parecer poderia ser aperfeiçoado mesmo se fosse para derrotar esse é um aspecto aqui da discussão o outro aspecto é aí é mais interno aqui da comissão é uma certa coerência de atitude em relação a determinados projetos porque se em função da autoria do projeto não é dado prazo de adiamento é uma como eu sou muito direto é uma um precedente muito perigoso porque a gente sabe que o regimento aqui ele é muito condescendente para quem quer obstruir os trabalhos então como eu disse essa coisa de maioria e minoria na Argentina agora a esquerda é maioria ganhou de lavada lavada lá primeiro turno Fernandes e Kirchner Cristina lá agora é maioria então essa coisa de maioria e minoria muda mas aqui na comissão não aqui na comissão a gente vai construindo vai construindo consensos então a única coisa que eu estou em nome inclusive da minha liderada Beatriz que é do bloco eu tenho até obrigação de fazer isso é um projeto ela nem está aqui para fazer a discussão ela está visitando inclusive não era para eu estar aqui eu deveria estar com ela hoje ela está visitando as escolas de Mário Campos e visitando familiares de vítimas da tragédia criminosa de Brumadinho o impacto da tragédia de Brumadinho no rendimento dos alunos lá das escolas de cidades vizinhas hoje ela está em Mário Campos inclusive eu deveria estar com ela vim aqui até pela importância da comissão dos projetos desse projeto então eu vou aqui ao discutir o projeto renovar a solicitação para que ele seja retirada de pauta então eu vou até ver o presidente entrar aqui o adiamento da discussão já foi negado então ao encerrar aqui a minha parte nessa discussão eu queria entregar o requerimento solicitando o adiamento da votação então a gente adiou não deu para adiar a discussão a gente adia então a votação para uma próxima oportunidade inclusive com a presença da deputada Beatriz não vejo nenhum problema o projeto não vai enquanto essa comissão não tiver maioria para aprovar ele não vai tramitar agora eu acho que é um precedente como eu disse perigoso porque os pedidos de vista vão volta quando é para adiar a gente adia então eu faço esse singelo pedido aí de adiamento de votação só para que a gente pudesse aprofundar quem sabe essa emenda 21 desse jeito às vezes tem uma outra redação que atenda igual nós conseguimos agora se não tiver esse entendimento jurídico foi esse eu sinceramente esse argumento jurídico a mim não não convém pode ter outro mas esse que está aqui no parecer do ponto de vista jurídico poderia até aprofundar se eu queria até estudar mais por isso que eu estou pedindo até esse adiamento quero até estudar para ver se é assim ao pé da letra se a mudança exige a audiência pública ou se o que já foi feito e não foi entrou acho que tem um espaço de uma discussão jurídica que a gente pode fazer o deputado Guilherme mesmo em vários momentos pedir o prazo suspendeu a reunião para ler as leis só isso vou entregar aqui o adiamento de votação vamos encerrar a discussão vem a mesa requerimento deputado a vossa excelência vai manifestar perdão de votação é regimental vou colocar em votação agora pode fazer só responder senhor presidente algumas ponderações feitas na discussão pelo deputado André Quintão André a gente tem todo perdão excelência a gente tem todo o respeito à atuação e a maneira como o senhor tem conduzido o bloco de oposição aqui na assembleia e me causa um certo desconforto todas essas sugestões sobre regimento sobre obstrução porque definitivamente não é disso que estamos tratando aqui e tampouco qualquer forma de perseguição é muito diferente disso André tem causado uma certa dificuldade a essa comissão inclusive o revezamento que tem sido feito dos representantes do bloco democracia e luta seria a gente entende na ausência da titular a deputada Ana Paula que existe uma suplência e seria muito produtivo para os trabalhos da comissão se o suplente pudesse comparecer em todas as reuniões da maneira como nós titulares nos esforçamos sempre para fazer para que não haja justamente essa questão de uma pessoa pedir vista e de outra pessoa retornar na reunião seguinte para discutir um projeto que foi inicialmente objeto de pedir de vista para outro colega então fica a súplica para que o bloco consiga de alguma maneira se organizar para que seja sempre a mesma pessoa presente nos trabalhos e essa pessoa possa então dar a sequência e a continuidade que tem sido uma marca da comissão de condição e justiça nessa legislatura inclusive com a presença constante de todos os seus sete membros e de todos os mesmos sete membros em quase todas as ocasiões e sobre a questão do mérito mesmo do parecer da constitucionalidade do projeto o que foi apresentado é que a norma a própria norma que está sendo objeto de alteração por esse projeto de lei ela determina que para ela ser alterada é necessário a discussão uma discussão que infelizmente não ocorreu nesse momento a dúvida suscitada pelo senhor a dúvida suscitada pelo senhor se uma discussão feita anteriormente na tramitação de outro projeto de lei poderia aproveitar a esse me parece ser o questionamento central se uma discussão feita em um projeto pode aproveitar para a tramitação do outro e me parece que a discussão feita no outro projeto ela restou vencida no momento em que houve a votação do outro projeto restou vencida houve uma discussão e o resultado final dessa discussão foi que a meta 21 não seria incorporada ao plano estadual de educação se queremos incorporar a meta se é esse o desejo do projeto que é apresentado pela deputada Beatriz Serqueira creio ser necessária uma nova discussão porque a discussão anterior chegou à conclusão de que essa meta estava fora para chegarmos a conclusão contrária uma conclusão de que essa meta tem que ser reinserida no projeto tem que ser reinserida no plano estadual de educação me parece que seria necessária uma nova discussão há uma frase atribuída a Albert Einstein que muito me agrada que é a definição de insanidade é buscarmos chegar a resultados diferentes fazendo as mesmas coisas e a gente buscar uma mesma discussão que já aconteceu no passado para chegar a uma conclusão diferente uma conclusão que vai exatamente no sentido oposto da que foi alcançada da primeira vez que a discussão aconteceu não me parece a melhor técnica legislativa não me parece ser o espírito da norma porque do contrário como houve um amplo debate amplas audiências públicas antes da primeira discussão do plano estadual de educação como houve um amplo debate uma ampla discussão antes da votação do primeiro plano estadual de educação a gente poderia dizer que tudo já está discutido e essa norma que estabelece que a alteração deve ser precedida de discussão se tornaria letra morta então é importante entendermos por que foi colocada ali a necessidade de discussão é importante respeitarmos essa necessidade de discussão isso não tem a ver com o mérito de gostar ou não gostar da meta em si isso tem a ver com a gente fazer as coisas fazer as normas da maneira como a legislação determina e me parece e nesse ponto concordo com o parecer apresentado pelo excelentíssimo colega Celise que é exigido sim uma nova discussão é exigido um novo amplo debate que a discussão feita no âmbito de uma norma que restou vencida que foi rejeitada não poderia ser ressuscitada para agora ser apresentada como válida em um novo projeto por essas razões eu me manifesto favoravelmente ao parecer apresentado concordando com a conclusão e entendo que isso não obsta que novas discussões aconteçam elas podem acontecer desde que em um projeto que respeite essa exigência que respeite esse requisito o que a gente eu acho pode determinar que é isso que se respeite e a gente está sempre aberto a fazer novas discussões mas dentro dos limites dentro das regras dentro desse campo que a constituição do estado e a legislação já existente estabelecem muito bem você é presidente só para entendimento regimental nós estamos agora discutindo nós vamos encerrar a discussão e vamos colocar o requerimento vamos colocar em apreciação o requerimento de vossa excelência pois é porque eu fiz a discussão do anterior eu queria encaminhar a votação desse requerimento para discussão de votação de votação desse requerimento esse aqui que eu vou nos ler encerra essa discussão vem a mesa o requerimento do deputado André Quintão requerendo o adiamento de votação senhoras e deputadas eu queria encaminhar esse requerimento senhoras e deputadas para encaminhar o requerimento de vossa excelência bem presidente eu vou novamente solicitar matérias que tem polêmica jurídica independente de quantas vezes vem aqui na comissão acho até que foi uma deselegância me desculpe viu deputado Guilherme sabe vossa excelência eu tenho muito respeito o bloco indica quem quiser aqui é regimental a substituição ela pode ser feita pelo líder o líder assina se vai aqui votar um projeto que trata da questão ambiental e a central eu posso indicar um deputado se é de uma matéria de direitos humanos eu posso indicar outro se o presidente da assembleia convoca a reunião no memorado da CCJ não existe nós ainda não temos essa capacidade de estarmos ao mesmo tempo em dois lugares então e vossa excelência sabe aqui as responsabilidades que todos os deputados do bloco e vossa excelência também sabe que nenhum deputado pode estar como membro efetivo em três comissões e se vossa excelência olhar a lista dos deputados do bloco vossa excelência vai saber que os deputados do bloco todos estão em duas comissões então um deputado teria que renunciar a uma comissão para ser membro efetivo desse mesmo deputado que dirige a palavra poderia se tornar membro efetivo durante um período mas não o regimento impede porque eu já estou em comissão de participação popular e comissão do trabalho então vossa excelência nesse caso está desprovido aí de razão o deputado do bloco pode vir participar perfeitamente pode até não participar pode abrir mão não nós não vamos faz uma discussão de prioridade e não vem não é o caso até hoje inclusive no caso da discussão da Codemig veio um deputado que é o deputado do bloco que está mais preparado realizando o debate inclusive entrou entendimentos com o deputado Dalmo o que eu alerto aqui é que essa é uma casa da construção política vossa excelência inclusive enquanto vice-líder de governo tem uma responsabilidade institucional como eu tenho como líder de oposição franco atirador às vezes é diferente o franco atirador depois não tem as consequências as consequências às vezes podem ser só para ele no mandato dele quando você ocupa um espaço aqui institucional tudo aquilo que você fala tudo aquilo que você faz pode servir de referência lá na frente isso não é ameaça não é padrão de comportamento se a pessoa né num determinado momento ela é muito rígida em algum critério numa situação lá na frente ela poderá ser cobrada que tem a mesma rigidez em outra circunstância é disso que eu estou falando né e geralmente nas casas legislativas o cuidado com a oposição já fui líder de governo às vezes o cuidado com a oposição é até maior do que com a situação porque a oposição por natureza por ser minoria né ela pode ter instrumentos que em momentos cruciais inclusive para o governo elas têm um papel importante como cada todo deputado e deputada tem seja de oposição ou da base então por exemplo projetos aqui de deputados eu já fui membro efetivo da CCJ a minha orientação sempre que eu ia dar um parecer era olha vamos aproveitar ao máximo se for para dar pau é só se não tiver jeito nenhum porque a gente sabe né o esforço que todo deputado tem às vezes apresenta uma matéria não apresenta da forma mais adequada mas às vezes a ideia dele pode ser aproveitada em algum nível então acho inclusive que o esforço aqui na CCJ deve ser de aproveitar ao máximo as ideias e as propostas apresentadas pelos deputados e deputadas acho que é um papel que a gente tem óbvio sem ferir a legislação acho que seria muito ruim ferir a legislação porque aqui é comissão de comissão de constituição e justiça então daí que a gente faz aqueles pareceres às vezes com substitutivo aproveitando alguma coisa para não sacrificar a iniciativa do parlamentar agora aqui na comissão quantas vezes qualquer deputado ou deputada entender que não está suficientemente convencido para aprovar o regimento não tem uma cláusula específica tem prazo você pode até requerer perda de prazo agora esse debate que vossa excelência levanta é um debate que pode ser aprofundado vamos aí fazer um levantamento dos projetos que ainda não entraram em pauta de projetos importantes eu mesmo tenho projetos que eu tenho interesse em acelerar a tramitação então eu queria só fazer esse reparo se vossa excelência me permitir é que a presença aqui do bloco ela se dará de acordo com as deliberações do bloco nós não temos não existe um critério que tem que ser A, B quem escala é a mesma coisa aí do Wagner se eu querer que o Wagner Mancini escale o time do Cruzeiro Wagner Mancini pode até escalar mal o time do Atlético mas o time do Cruzeiro ele não pode escalar como o Jorge Jesus não pode ainda escalar o Grêmio ou a Seleção Brasileira então quem escala o bloco é o líder do bloco seja para a comissão de Constituição e Justiça seja para representar na substituição eventual deputado membro efetivo ou suplente que não compareceu então eu queria dizer que eu respeito muito a posição de cada deputado aqui com relação ao mérito é uma temática polêmica por isso que eu nem vou entrar nela eu sei que inclusive a posição da relatora eu não vou entrar nisso o que eu estou defendendo aqui é o direito da deputada também poder fazer esse debate ela não está aqui presente hoje porque ela está em Brumadinho inclusive destacaria ela para representar o bloco aqui hoje então é só isso é uma renovação do pedido de adiamento da votação do projeto muito bem com a palavra o deputado Guilherme André crítica absorvida e acatada foi absolutamente inconveniente minha sugestão sobre quem que o seu bloco escala para compor a comissão foi uma crítica feita na esteira de um pedido que o vossa excelência fundamentou de que não havia sido o senhor que na semana passada acompanhou a discussão e que não teria tido o suficiente tempo para poder analisar o projeto analisar o parecer mas absolutamente inconveniente o senhor tem razão não cabe a mim querer sugerir quem que o bloco escala para participar das discussões a preocupação maior que temos aqui era bem a matéria estar ou não suficientemente madura para essa discussão e a partir da discussão para a votação porque em que pese ela se a primeira semana que o senhor depara com ela aqui para os demais membros da comissão ela já está há mais tempo sendo discutida sendo debatida e sendo estudada a sugestão apresentada ao final de que aguardemos por uma reunião para que a própria autora do projeto possa estar presente e também debater a questão traz um elemento novo a ponderarmos aqui que não diz respeito a essa intensa substituição de membros do bloco na comissão mas a possibilidade da autora do projeto participar das discussões de fato traz um elemento novo eu acho que a gente pode ampliar essa discussão e ver de que maneira isso se adequa aos nossos prazos de que maneira isso se adequa à formação das discussões aqui na comissão mas finalizo minha fala para lhe pedir desculpa foi inadequado a sugestão feita e me manterei aqui adstrito às questões da minha representatividade em relação ao meu bloco muito obrigado deputada relatora selize para encaminhar seu presidente para encaminhar vossa excelência eu gostaria de dizer o deputado André sabe do imenso respeito que eu tenho por ele mesmo porque já trabalhamos juntos aqui na casa ele o deputado André se todos aqui nos sabem foi o idealizador da então comissão permanente de participação popular ele que idealizou essa comissão onde começamos a discutir o PPAG e o orçamento e eu fui assessora dele nessa comissão quando servidora da casa então trabalhamos muito tempo juntos e ele sabe a admiração e a amizade que eu tenho por ele essa posição com relação deputado André tem um fundamento jurídico sim que é o da discussão agora eu entendo que se ficar definitivamente pautado a votação para a próxima reunião sem problemas de adiação ou retirada de pauta não teria problema o que nós precisamos é que ele fique realmente pautado a CCJ nós não temos interesse de perder prazo é um combinado nosso aqui nós queremos fazer o máximo possível eu acho que se ficar acertado se tiver condição regimental para que fique acertada a votação já na próxima reunião da comissão não teria problema eu não sei se regimentalmente a gente tem essa essa ferramenta muito bem em decorrência do requerimento vamos assim colocar em votação requerimento em votação senhor presidente deputado Bruno antes de colocar em votação requerimento se for do entendimento da relatora que o requerimento pode ser aprovado acompanharei e dizer em relação a fala do deputado André Quintão respeito a posição do parlamentar e dizer que a votação aqui foi questionado seria algo jurídico ou político o relatório da deputada Celise ele é muito técnico muito jurídico e talvez por isso a quase unanimidade da comissão em concordância com o mesmo e ele diz não entrar no mérito da matéria por ser uma comissão de constituição e justiça mas é preciso também avaliar a constitucionalidade do mérito às vezes o mérito de uma matéria é inconstitucional o relatório da deputada Celise foi em relação a forma de apresentação mas eu por exemplo vejo inconstitucionalidade no mérito não falei isso porque não sou o relator da matéria e concordo com o relatório mas no meu entender a partir do momento que o estado cria uma política para tratar de identidade de gênero e pautas LGBT com as crianças e jovens do nosso estado ele fere o artigo 12 inciso 4 da convenção interamericana de direitos humanos que estabelece que os pais tem direito que seus filhos recebam educação moral e religiosa de acordo com suas convicções muitos pais não concordam com esse tipo de coisa muitos pais não querem que os professores estejam ensinando identidade de gênero ou pautas LGBT ou o que quer que seja para os seus filhos então é também matéria de constitucionalidade não é apenas de mérito porque o pacto de São José da Costa Rica é uma norma infraconstitucional então cabe eu me ative até agora a questão do relatório com o qual eu concordo mas mesmo que concordasse com as posições de vossa excelência cabe também tratar a constitucionalidade e a legalidade do mérito que no meu entender é inconstitucional é só marcar essa posição senhor presidente muito bem encerra essa discussão vamos colocar em votação o adiamento de votação vamos colocar em votação senhora deputada senhores deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontram perfeitamente aprovado o requerimento solicitamos que seja já garantido na próxima pauta a proposta aprovado proposta emenda à constituição 43 de 2019 do deputado João Leite da nova redação inciso 9 do artigo 10 se acrescenta o parágrafo 5º da constituição do estado relator do deputado Celise da Viola consulte-se se vossa excelência tem condições de emitir o parecer em condições presidente uma palavra vossa excelência a proposição em exame pretende realizar duas alterações na constituição estadual a primeira altera o disposto no inciso 9 do artigo 10 incluindo a possibilidade de que os serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não transpõem os limites do seu território e do rodoviário estadual de passageiros sejam também explorados mediante permissão e autorização a segunda acrescenta dispositivo ao artigo 231 instituindo como subsídio ao plano mineiro de desenvolvimento integrado previsto no CAPT a elaboração de um plano estratégico de transporte a ser aprovado em lei complementar com as seguintes características a contemplará todos os modais de transporte aéreo aquaviário rodoviário e ferroviário induzindo a utilização de cada modal nas situações em que é mais eficiente b garantirá a intermodalidade c conterá uma programação de investimentos com pelo menos 15 anos de vigência devendo o governo planejar suas ações e seu orçamento de modo a não ferir as diretrizes nele contidas d buscará a eficiência econômica a concorrência a sustentabilidade ambiental e a responsabilidade social e trará diretrizes e orientações para permitir e facilitar a execução de investimentos por atores privados f articular-se-á com planos federais e municipais de transporte vigentes g respeitará os termos ajustados inclusive quando os prazos e rentabilidade contratados afere-se que a intenção da presente proposição é ampliar o modo de prestação dos serviços públicos de transporte ferroviário e ecoviário e rodoviário de passageiros possibilitando que a iniciativa privada amplie sua participação no setor atualmente a delegação do serviço público pode ser formalizada por meio de contratos de concessão de tal modo que a inserção da permissão de serviço público como instrumento jurídico de formalização da transferência da execução do serviço possibilitará a iniciativa privada o incremento de sua participação a esse respeito registre-se que as permissões serviços públicos são também formalizadas por contrato na forma do artigo 40 da lei federal 8.987 de 95 acrescentando que diferentemente do concessionário o permissionário pode ser além de pessoa jurídica pessoa física inciso 4 do artigo 2 da lei federal 8.897 de 1995 a segunda proposta pretende instituir a elaboração de um plano estratégico de transportes a ser aprovada em lei complementar como subsídio ao plano mineiro de desenvolvimento integrado previsto no caput do artigo 231 da constituição mineira eis o que dispõe esse dispositivo artigo 231 o estado para fomentar o desenvolvimento econômico observados os princípios da constituição da república e os das constituições e o desta constituição estabelecerá e executará o plano mineiro de desenvolvimento integrado que será proposto pelo conselho de desenvolvimento econômico social e aprovado em lei percebemos que a intenção não é de criar um plano estratégico de transportes mas sim de instituir diretrizes constitucionais ao referido plano cuja criação será efetiva por meio complementar em consonância portanto com o princípio da separação entre os poderes respeitando assim a natureza e os limites das funções executiva e legislativa de qualquer modo apresentamos o substitutivo número 1 como forma de aprimorar a proposição sobre o ponto de vista da técnica legislativa além de acatar sugestão de emenda do deputado Betinho Pinto Coelho em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da proposta de emenda constituição 43 de 2019 na forma do substitutivo número 1 apresentado a seguir substitutivo número 1 dá nova redação ao inciso 9 do artigo 10 e acrescenta o parágrafo 5º ao artigo 231 da constituição do estado a assembleia legislativa do estado de minas gerais aprova artigo 1 o inciso 9 do artigo 10 da constituição do estado passa a vigorar com a seguinte redação inciso 9 explorar diretamente ou mediante concessão ou permissão os serviços de transporte ferroviário e ecoviário que não transponham os limites do seu território rodoviário estadual de passageiros artigo 2 fica acrescentado ao artigo 231 da constituição do estado o seguinte parágrafo 5º parágrafo 5º como subsídio ao plano mineiro de desenvolvimento integrado previsto no caput o estado instituirá por meio de lei complementar um plano estratégico de transportes que conterá a programação de investimentos para os 15 anos seguintes ao início da vigência pelo menos com diretrizes a serem seguidas pelo governo no planejamento de suas ações e na elaboração do orçamento do estado e terá como princípios 1. a integração eficiente entre os modais de transporte aéreo aquaviário rodoviário e ferroviário 2. a eficiência econômica sustentabilidade ambiental a responsabilidade sócio e o estímulo a livre concorrência 3. social e estímulo a livre concorrência 3. a articulação com os planos federais e municipais de transporte vigentes artigo 3º esta emenda a constituição entre em vigor na data de sua publicação esse é o nosso parecer presidente muito obrigado vossa excelência vamos colocar em discussão ou parecer encerra essa discussão agora em votação senhora deputada deputada de acordo com o parecer da relatura permaneço como se encontram aprovado passaremos agora segundo a fase de discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário vem a mesa requerimento desse parlamentar requerindo que sejam retirados os projetos da segunda fase vamos colocar em votação o requerimento senhora deputada deputada de acordo permaneço como se encontra aprovado passaremos agora a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento de proposições e discussão de votação desta comissão vem a mesa requerimento deste presidente gostaria de contar com a presença de todos para que seja encaminhado nos termos regimentais ao presidente desta casa e ao colégio de líderes pedido de prorrogação até o encerramento desta sessão legislativa da decisão do acordo de líderes que suspende o recebimento de requerimentos de perda de prazo do âmbito da comissão de construção de justiça para que essa comissão possa se manifestar sobre as matérias sem comprometer o desempenho de suas atribuições semana passada nós manifestamos essa preocupação porque está vencendo o prazo agora no dia 30 o prazo desta comissão então estamos solicitando a prorrogação tendo em vista que temos mais de 600 projetos ainda que nós não conseguimos ainda trazer no bojo desta comissão então estamos requerendo para que seja mantido aí junto ao colégio de líderes esta esse requerimento quanto a não perda de prazo este é o nosso requerimento vamos colocar em votação com a assinatura de todos a senhora deputada e deputados de acordo com o requerimento permaneça como se encontram aprovado com a palavra o deputado com a palavra o deputado Zé Reis para a leitura de requerimento de sua autoria senhor presidente o deputado que a essa vossa subscreve requer a vossa excelência seja realizada audiência pública no município de Montes Claros para debater a falta de transporte dos alunos da rede estadual de ensino nos conjuntos habitacionais da Recanto das Águas Minas Gerais Monte Sião 1, 2 e 4 no município de Montes Claros onde feirindo os de morte a lei de diretrizes e bases LDB 9.394 de 2016 a justificativa senhor presidente que nessa região há mais de 1.200 alunos que estão sem acesso ao transporte público há mais de 6 meses de um lado o município justifica não transportar falos mais por ser da rede estadual o estado da outra forma justifica o seu não transporte por se tratar de alunos mesmo em longínquas distâncias dentro do perímetro urbano dentro de uma antinomia gritante que viemos então portanto eu reitero o meu pedido dessa audiência pública para melhor alucidar e porque não uma norma por essa comissão a fim de resolver tal inconsistência é o que nesses termos pedimos a apreciação dos demais pares e de vossa apreciação e deferimento dessa audiência vamos colocar em votação o requerimento proposto pelo deputado Zé Reis senhora deputada e deputados de acordo com o requerimento permaneço como se encontra aprovado pela honra com a palavra vossa excelência deputado André Quintão bem presidente era para fazer uma solicitação que na próxima reunião os projetos que foram destacados no relatório final da CPI de Brumadinho e que estivessem na comissão de constituição e justiça pudessem ser apreciados depois vou pedir a minha assessoria para fazer o contato com a vossa excelência porque inclusive seguindo a orientação do presidente da Assembleia que constituiu um grupo de trabalho para acompanhar as recomendações a meta nossa é pelo menos chegar ao plenário os projetos identificados como prioritários para soberanamente o plenário decidir então alguns projetos estão na CCJ então nós faríamos esse apelo até em função desse requerimento porque o outro mecanismo seria a perda de prazo só que a perda de prazo alguns projetos até não veria problema não porque já foram apresentados na legislatura passada e já foram analisados mas é ruim para a comissão então inclusive como votei favoravelmente concordando com a vossa excelência na apresentação desse requerimento eu faria esse apelo inclusive me disponibilizando caso tem alguma os relatores designados tem alguma dúvida porque eu acho que fica ruim para a assembleia a gente cobrar de outros poderes as suas iniciativas e a gente mesmo não agilizar aquilo que depende da própria assembleia nós já na questão das barragens tivemos que em fevereiro aprovar de maneira inclusive rápida um projeto mas os outros inclusive que estão tramitando não são tão polêmicos é a solicitação que eu faço perfeitamente deputado André nós solicitamos também a nossa assessoria com assessoria de vossa excelência possa priorizar esses projetos oriundos inclusive da CPI para que possamos também apresentar a discussão na próxima reunião conforme sua solicitação assim sendo queremos agradecer a presença honrosa da senhora deputada e deputados encerramos os trabalhos desta reunião ordinária determinamos a lavratura da ata e convocamos os senhores parlamentares para a próxima reunião ordinária de terça-feira boa tarde obrigado